Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo trazemos mais um gameplay aí pra vocês do jogo Knife Rush Como vocês podem ver aí na tela Tá, então vamos jogar aqui o primeiro nível Tá, não conheço o jogo ainda, estou jogando ele pela primeira vez e vamos ver o que vai acontecer aqui Cada gameplay é uma surpresa, por isso que eu adoro fazer vídeos assim sem nunca ter jogado o jogo Então vamos lá Então aqui a gente tem uma faca, pelo jeito que a gente clicar aqui ela vai lá Nessa bola azul É muito provável, tenta acertar a bolinha amarela, tá Essas bolinhas amarelas devem ser algum bônus Ou não, eu tenho que pegar todas elas Não Porque senão ele não passava Então já estamos no nível 2 Então vamos lá Pá Pá Pum Pá Pá Beleza Nível 3 Nível 1, nível 2 foi fácil Então aqui eu tenho Opa, agora tá difícil, hein Tá aumentando um pouquinho a velocidade Tá Eu tenho que acertar ali nos espaços Baú grátis Pedir 65 moedas E o rock E o rock Vamos lá Nível 4 O negócio tá um pouquinho mais difícil Por enquanto ainda passável Por enquanto ainda passável Vamos lá Para o nível 5 Eu tenho que gastar todas as minhas facas Agora o negócio começou a ficar um pouco mais Lembrando que eu tenho que gastar todas as minhas facas Vamos ver Lembrando que eu não posso Opa Acho que já fiz uma cagada Consegui Vamos lá Abriu novamente o baú Acabou Nível 8 E tá ficando mais difícil Agora aqui já começou a mudar a velocidade Às vezes é mais rápido Às vezes é um pouco mais Mais lento Vamos lá Conseguimos Então vamos para o próximo Ué Ficou preto a tela Bugou? Será que bugou? Vou dar um pause Vamos lá Nível 10 Beleza Beleza Última Ficou preto a última E isso foi fácil 370 moedas Ah, eu posso pegar outras coisas aqui Tem uma espada Deixa eu ver aqui Será que eu posso pegar todos Todos que estão livres aqui? Bom, se eu pegar algo mais fino Olha, tem uma agulha ali Um serrote 300 300 Deixa eu ver se não tem algo mais interessante aqui Interessante Mudou de cor Vamos ver Ali apareceu uma Uma bolinha branca ali Para dificultar um pouco mais aqui Nossa vida Por enquanto Por enquanto ainda está tranquilo Conseguimos Mais 100 moedinhas Mais 100 moedinhas Conseguimos novamente Negócio Começou a ficar difícil agora Nossa Quase Falta duas Falta duas Aqui Ai, ai, ai Deu certo 13 Agora o bicho vai pegar O bicho vai pegar agora Seis Cinco Nossa Quase Ai, ai, ai Ai, ai Errei Cara Errei Vamos de novo Vamos gastando Vamos gastando Ah, não Se tiver pressa Aí que o negócio Não vai mesmo Mas é isso Então, pessoal Já chegamos a 10 minutos De vídeo Vou ficando Por aqui Para não ficar Muito grande Espero que tenha gostado Do gameplay Se gostou Deixe seu gostei Deixe seu like Para a gente trazer mais Caso você tenha gostado Se tiver um bom feedback A gente traz mais vídeos Desse jogo Beleza Até mais Dxt Vou ficando Boa Tromana Mas Diaut件 Boe Boa